Olá, muito bom dia pra você, são 7 horas e 31 minutos, hoje é quarta-feira, 18 de agosto de 2010. Começa agora mais uma edição do Acontece Regional. E a gente começa mostrando o trânsito na Via Dutra nesta manhã. As imagens são do COE, Centro de Operações Integradas de São José dos Campos. Começando com imagens do quilômetro 143 da Via Dutra, trecho do Vista Verde. O motorista ainda não encontra grandes problemas, grandes pontos de congestionamento. Vamos ao quilômetro 153, no Jardim das Indústrias. Por aí, o trânsito já é mais complicado, o motorista encontra certa lentidão no trecho. Em Guarulhos, a partir do quilômetro 221, sentido São Paulo, há 3 quilômetros de congestionamento por causa do excesso de veículos. Na Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro, não há problemas nesta manhã. Olá, muito bom dia. Hora certa, 7 horas e 32 minutos. Hora de saber como está o trânsito também em São José dos Campos. E as imagens são do COE. Você vê aí a câmera que mostra o trânsito na Avenida, na Rua Vilaça, esquina com a Rua Bião Júnior. Trânsito tranquilo, os carros param somente no semáforo. Tem mais uma câmera agora, às 7h32. Essa é a Avenida Andrômeda, esquina com a Avenida Cassiopeia, também com o trânsito um pouco mais intenso, já sentido centro, mas sem problemas para o motorista. E agora, nesta outra câmera, a gente vê a Avenida 9 de Julho, na Vila Diana, região central da cidade, com a situação de absoluta tranquilidade. E atenção, se você vai a São Paulo hoje, no Rodízio Paulistano, não rodam nesta quarta-feira, no Centro Expandido da Capital, veículos com placas 5 e 6. Agora, se você não pretende viajar, preste atenção aos locais onde foram instalados os radares móveis em São José dos Campos. Na Zona Norte, os equipamentos estão nas Avenidas Olivo Gomes e Rui Barbosa. Na região central, tem radar nas Avenidas Eduardo Cury e Florestan Fernandes. A falta de monitoramento do Rio Paraíba e o assoreamento das margens, provocado pela extração de areia, foram alguns dos temas que dominaram a audiência pública sobre combate a enchentes, realizada ontem à noite em Aparecida. A intenção é evitar novas inundações durante o próximo verão. O objetivo da audiência foi discutir formas de combate às enchentes dos bairros Jardim Paraíba e Ponte Alta. A Hilton, que mora próximo ao Rio Paraíba do Sul, aproveitou a ocasião para reivindicar melhorias. Você rala para ter o que você tem e a água vem, destrói tudo, ninguém te dá apoio, ninguém faz nada. No início deste ano, centenas de casas foram destruídas em Aparecida e famílias tiveram que permanecer por vários dias em ginásios da cidade. O Rio Paraíba chegou a atingir quase 3 metros e meio acima do nível normal. Para a próxima temporada de chuvas, o principal desafio a ser enfrentado, segundo o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, é a falta de monitoramento das cheias por parte do poder público. Essas preocupações, eu acho que não chegam na cabeça dos administradores. Não existe um trabalho de prevenção. Então, precisa que a população se mobilize, mostre o caminho. Olha, nós procuramos o caminho, o caminho foi dado a esse. A gente pode fazer um trabalho junto. É isso que nós queremos. Outro assunto colocado em pauta foi o posicionamento das empresas responsáveis pela extração de areia ao longo do Rio Paraíba. A assessora do Sindareia, sindicato que representa a categoria no estado de São Paulo, afirmou que as indústrias do setor já estão no início a uma mobilização para um processo de desastoreamento das águas. O intuito do sindicato é participar da audiência, é poder auxiliar os prefeitos a tentar encontrar uma forma, talvez, de uma parceria entre a iniciativa privada, que são os mineradores de areia aqui no Vale do Paraíba, e a prefeitura municipal, para encontrar uma solução de consenso para a questão do desastoreamento dos trechos do Rio Paraíba do Sul, que atravessam os municípios que têm ficado alagados durante a fase de cheias. As regularidades abordadas durante esta audiência foram parte de um documento que será encaminhado ao Ministério Público para o próximo passo. O condenador municipal da Defesa Civil, que também participou das discussões, ressaltou a importância da população colaborar para que as ideias propostas atinjam o sucesso desejado. Ninguém é melhor do que nós todos juntos, então a gente tem que trazer a população junto para a Defesa Civil, para que ela seja um parceiro da Defesa Civil em cada canto da cidade, que muita coisa também depende de nós. Se cada morador fizesse a sua rua, pintasse a sua rua, evitaria muita coisa. Agora às 7h36, um menor foi apreendido nesta madrugada em Tabaté por tráfico de drogas. Ele foi flagrado pela polícia militar no parque aeroporto com cerca de 1 kg de maconha e 2 papelotes de cocaína. Com o adolescente também estavam 5 celulares, 2 máquinas digitais, além de dinheiro e material para embalar o entorpecente. O menor foi encaminhado para a delegacia de Tabaté. E a empresa de ônibus Pássaro Marrom foi mais uma vez alvo de assaltantes. O crime aconteceu em Tabaté. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com a polícia. O assalto aconteceu por volta das 10h30 da manhã, na altura do quilômetro 107 da Via Dupra, em Tabaté. O bandido abordou o motorista do ônibus, pegou o dinheiro e fugiu. Esse ônibus foi parado por uma pessoa que inicialmente se passou por usuário, tá certo? Mas na verdade era um indivíduo que anunciou o roubo, estava armado. Ele subtraiu R$ 80,00 do motorista e saiu. Os policiais que estavam no interior do ônibus, estavam saindo do serviço, estavam fardados. E por dever de ofício, foram então lá no caos desse indivíduo. Um policial foi por um lado, o outro foi por outro. O ônibus saiu de São José dos Campos com destino a Lorena. Havia cerca de 15 passageiros, mas ninguém foi roubado. Durante a fuga, o bandido acabou subindo por este morro e foi perseguido pelos policiais. Segundo testemunhas, houve troca de tiros e um deles quase atingiu uma mulher que estava dentro de casa. A babá estava em casa cuidando de uma criança de 11 meses quando ouviu o barulho do tiro. O projétil atravessou a janela, bateu no gesso e foi parar embaixo do carrinho do bebê. Um susto que ela espera nunca mais passar. Pra mim não era tiro, era uma bombinha. Aí eu voltei pra trás e fiquei de novo mexendo a minha pia. Quando eu fechei a janela, veio o tiro, veio em direção da minha cabeça. Bateu, só escutei aquele barulho. Aí bateu na sala minha e entrou debaixo do carrinho do meu neném. Foi na hora que eu fechei tudo, comecei a gritar, peguei ela, entrei debaixo da cama e fiquei encolidinha lá debaixo da cama com ela. E pedi só pra Deus cobrir a gente só. A onda de assaltos ao ônibus da Pássaro Marrom assusta a região desde maio de 2008, quando um estudante de Taubaté, que vinha de São Paulo, morreu com um tiro na cabeça durante a ação de bandidos entre Guarulhos e Arujá. Em julho do ano passado, um motorista da empresa também morreu durante um assalto na Via Dupra, na altura de São José dos Campos. Agora 7h39, dois dias depois da explosão que matou um funcionário e deixou outros dois feridos. A IQT, indústria química de Taubaté, passou por nova vistoria do Ministério do Trabalho. A fiscalização na empresa durou cerca de 4 horas. Segundo o representante do Ministério do Trabalho, foram constatadas irregularidades. Nós fizemos um levantamento preliminar das condições que levaram o acidente. Amanhã a gente está entregando à empresa um laudo de interdição do local. Do local, não da empresa, né? Na noite deste domingo, o reator da área de produção de remédios humanos explodiu. Adelino João de Carvalho, de 47 anos, morreu. Outros dois trabalhadores ficaram gravemente feridos. Este funcionário, que não quis se identificar, disse que nos últimos dias, todos que trabalhavam no setor da explosão estavam sobrecarregados. Há cerca dos 20 dias, uma carga de no mínimo 12 horas diária. E o Adelino um pouco mais, né, por ser responsável pela conta ali. Por que o problema é tanto assim nos últimos dias? É o que frase de entrega do material, o cliente esperando, de um certo valor considerado, exigiu a aplicação de todos ali, daquela unidade. O Sindicato dos Químicos vai pedir uma interdição total da empresa, já que o acidente deste domingo foi semelhante ao que ocorreu em abril do ano passado, quando uma explosão no mesmo setor deixou duas pessoas gravemente feridas. A posição do sindicato é que a empresa, como toda, seja interditada, até que os demais setores também possam ser vistoriados. Nós pedimos uma vistoria, não só no Ministério do Trabalho, mas também de um técnico do sindicato para averiguar se não há mais nenhum risco de acidente. O advogado da empresa diz que uma visita do sindicato está sendo estudada e não vê motivos para interdição total. A questão que o sindicato exige uma visita deles está sendo avaliada, até porque existem muitas áreas ali que têm produtos ali que são dotados de segredo industrial. Então vai ser feita uma avaliação, até onde podemos até franquear, para dar uma resposta ao sindicato. Então vamos ter que delimitar quais áreas ali efetivamente eles podem visitar. E veja a seguir, médicos residentes anunciam greve a partir de amanhã no Hospital Universitário de Taubaté. Aproveite o nosso intervalo e mande um torpedo para o Acontece Regional. Envie sua mensagem para o número 72250 com as letras BV e logo em seguida a sua crítica, sugestão ou pergunta. O custo é de 31 centavos mais impostos. Agora às 7h41 a gente volta em instantes.